Música Vem cá, vem cá, vem cá Vou contar uma história pra vocês Histórias, histórias Vocês conhecem, vocês já viram algum pato que era pinto? Tu já viu? Sabia que eu conheço? Eu conheço um bocado de bicho Eu conheço gente, um pato Tu conhece? Eu conheço um pato que é pinto É um pato pinto Vamos escutar? É assim, vou contar pra vocês Vocês vão conhecer agora É assim, ó Era uma vez uma história Eu agora vou contar Que havia um galinheiro na fazenda Beira Mar A fazenda era um lugar onde tinham animais Que andavam e voavam Eram todos desiguais Mas era feliz demais quem vivia em Beira Mar Pois os bichos da fazenda Só viviam a cantar Até que chegou por lá Um cocó do galinheiro As galinhas prepararam Uma festa no boleiro Era mês de fevereiro Do dia de carnaval Quando a galinha Chica Anunciou Afinal Quem sabe falar a língua da galinha aqui? Quem sabe entender o que a galinha fala? Vamos ver Sabe o que foi que a galinha Chica anunciou? Que o dia triunfal havia então chegado Pois o ovo esperado A galinha não falou não Calma que ela vai falar Calma aí que ela vai falar A galinha tá doida que ela não falou Ela quer falar a galinha Calma Segura a galinha Segura a galinha Que o dia triunfal havia então chegado Porque o ovo esperado Nesse dia foi chocado Vinha de todo lado o bicho Pra ver o ovo Todos queriam ver Como era o pinto novo Olha a Chica Chica falou para o povo O que ela falou? Olha ela disse Sabe o que ela disse? Ela disse assim Vejam todos meu pintinho O seu biquinho é rosa O seu corpo é branquinho Vejam como é bonitinho E ele só fala Quá, quá Vou chamá-lo de binho Sempre dele vou cuidar Gente Fica a pergunta no ar Um pintinho que não pia Que não tem pena amarela Que não se esquece todo dia Ou será Que algum dia Um alguém se esqueceu E trocou o ovo de pinto Pelo pato que nasceu A galinha Percebeu Que seu ovo foi trocado E ficou ali pensando Coitada Que chocou o ovo errado Pegou o binho com cuidado E lhe deu um forte abraço Pois o pato era seu filho E já tinha seu espaço Pra todos do galinhaço Ela apresentou seu filho Esse é binho pato pinto Sua vida já tem brilho O que mais que ela disse? Pô, co, po, 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 po Pô, po, 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 po Padreco Pou, po, 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 po Alguém sabe fazer também? O que que é que a galinha fala? Como é que a galinha fala? Como é, como é que a galinha fala? Aí Aí Comina Aí alguém disse assim ó, mas ele não come milho, Dona Vaca reclamou, a galinha Dona Chica ficou brava e nesse momento falou de novo, o que foi que Chica disse? E bem fundo ela olhou para quem estava ali, isso não tem importância, pois eu amo mesmo assim, e ele vai ser para mim muito mais que um filhão, ele vai ser meu amigo, meu filho do coração, e chorando de emoção, Dona Chica e Pato Pinto viveram no galê, é verdade, eu não minto, olha aí, vamos dar um show para a galinha, falando língua, língua de galhão, como é que é com a língua da galinha, todo mundo? Então vamos agora dançar, quem conhece o sapo? Tem outro sapo, tem um sapo que não lava o pé, e tem um sapo que morre de frio lá na lagoa, alguém conhece ele? sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo canta mania, é porque tem frio sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo canta mania, é porque tem frio E a mulher dele? A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rindinha mania, para o casamento fazendo rindinha mania, para o casamento sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo canta mania, é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rindinha mania, para o casamento fazendo rindinha mania, para o casamento Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão Pelilém, pelilém, pelilém Pente lá seu delegado, pai Francisco entrou na prisão Quando ele vem se requebrando, parece um boneco todo estragado Quando ele vem se requebrando, parece um boneco todo engraçado Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão Belele, belele, de lá seu delegado Pai Francisco entrou na presa Quando ele vem se requebrando, parece um boneco todo engraçado Quando ele vem se requebrando, parece um boneco todo engraçado Muito bem, obrigada!